Este, Frutili, picolé de frutas, mais esperto que já inventaram. Quer ver a surpresa? Solvete de creme por dentro. Frutili é o único picolé de frutas que tem solvete de creme por dentro. E agora? Marcelo, como você foi parar aí? Se eu te contar, você não vai acreditar. Frutili, morango e maracujá. Frutili é o picolé esperto da que bom formar.